Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia. Nós somos os dois faladores. E o tema de hoje é Assistimos Lendo. Você quer começar ou eu começo? Ah, deixa eu fazer as minhas percepções, expressões de como eu estava assistindo o Lendo. Pode fazer. Então, começou assim. E como eu falei, eu estava sem expectativas, mas eu estava sem positiva, né? Então eu estava lá feliz. Energia lá no alto. Foi assim. Foi isso? Foi isso, mais ou menos isso. Mas você quer começar... Com outro sorrisinho, às vezes, no meio, assim, tinha, às vezes... Você quer começar falando o mesmo? Você quer manter mais essas expressões mesmo? Não, agora a gente pode falar, porque eu já mostrei as minhas expressões. Não, mas então, você quer começar falando... Não, você pode começar falando, porque assim, eu já gastei um pouco do que eu achei do Lendo com as minhas expressões, porque eu falo através do meu rosto. Eu acho que... Eu sou muito expressiva. Eu acho que... Eu acho que isso diz muito sobre o filme. Né? Em cinco segundos, a Ana resumiu... Em meio minuto, a Ana resumiu o que ela achou do filme. Assim... É ruim? Não, eu gostei! Não é ruim. Não é ruim. Tá certo também, pra eu achar e falar que o trabalho de alguém é ruim, tem que ser muito ruim mesmo. É, ele é muito bom. Sem graça. Mas não é ruim. O filme não é fraco. Ah, gente, assim, eu gostei. Porque, assim, qual é a função do filme entreter? Me entreteu. Eu achei legal. E, assim, é um filme de sessão da tarde. Assim, sem dar nenhum spoiler, né? Tipo, é um filme que tu assistiria de tarde, porque tu tá entediado, sem ter o que fazer. Mas, tipo assim, realmente, como a gente fez. Sai de casa. Tu paga o ingresso. Paga caro. Botar um óculos 3D. Sentar numa poltrona pra ver o filme. Já não sei se vai esse trabalho todo, entendeu? Talvez é mais interessante você procurar um outro filme pra assistir no dia. Mais um exemplo. Qual o nome do vilão? Vilão do filme do Venom? É. É Venom? É Venom? Esse é um grande problema que a gente comentou semana passada. O Venom é vilão. É, ele é mal. O Venom é um vilão. E aí, eles não tiveram coragem, vamos dizer assim, de fazer um filme com o Venom vilãozão. E, vou te falar uma coisa agora, realmente. Esse filme falta bolas. Nesse filme falta bolas. Entendeu? Entendi. Falta uma pegada viril da parada, assim. Cara, é essa. Não, eu sou muito expressivo. Acabei de explicar nesse vídeo, mas ele esqueceu disso, entendeu? Mas vocês estão atentos, estão sacando isso. Então, assim, eu achei que faltou um pouco, assim, de... Uma pegada mais forte. Não que eu quisesse mais violência ou que ele não fosse violento. É um filme... É, o filme é bem violento. Tem umas partes violentas, assim. Não é boring, mas o filme é violento. Mas, ao mesmo tempo, é tudo meio Sessão da Tarde. Entendeu? Ele não vai... Ele não assume isso, né? Eu achava que ele podia assumir. Pra isso, precisa de bolas. Faltou um pouquinho de bolas no filme. O roteiro é fraco. É, a história é bem boba. Assim, o roteiro é o básico do básico. Você já sabe o que vai acontecer no início do filme. Mas o filme tem um vilão, que é o moleque lá indiano, que eu esqueci o nome dele. Que eu não sei o nome dele. É, desculpa, gente. Eu não lembro nem o nome do ator, nem o nome do personagem. Tu vê como foi marcante. E aí tem simbiontes que são uns vilõezinhos também, né? E aí tem um vilão principal que é o Riot. Ele até existe nos quadrinhos. Os simbiontes que aparecem no filme existem nos quadrinhos. Eu não lembro o nome de um deles. Mas assim... É um filme esquecível. Totalmente. Eu só não esqueci desse filme porque eu sabia que quinta-feira a gente ia ter que falar sobre ele. E aí eu tentei manter ele fresco na minha memória. Mas é um filme que eu não guardaria. Nem o filme que eu ficaria pensando nele. Não, porque assim, o filme... Porque assim, a ideia e os efeitos são muito legais. Eu acho que eles gastaram uma grana no efeito e economizaram no corteiro. Sabe? Então assim... Mas tem uma coisa nos efeitos que me incomoda muito. Qual? É o efeito do simbionte na blusa deles. Ah, na hora que... Toda vez que o simbionte vai entrar no corpo da pessoa, fica um manchado muito fake na blusa. Reparem isso. Ah, não sei se era necessário ou não fazer isso de forma. Não sei. Pra mim isso não me incomodou. Ah, só botar o simbionte entrando por trás. Isso não me incomodou. E ele botar ele entrando assim. Botava como se ele estivesse entrando aqui por trás, entendeu? Sei lá. E resolviu o problema. Pra mim não me incomodou. Não me incomodou mesmo. Mas eu achei assim... Tem uma luta final também que eu achei meio... Meio toscazinha. Não gostei. O final é piegas. É, o final é muito ruim. Assim. É, sem querer... Porque a gente tá tentando também não dar spoiler, né? Porque é um filme que é lançamento, tem muita gente que não viu ainda. Então esse é um vídeo sem spoiler. A gente devia ter falado no início. A gente pode escrever isso na descrição. Mas assim, é... O final, você fica com aquela cara tipo... Jura? É sério isso mesmo? Eu acabei de escutar isso? Pra que isso? Por que isso? Enfim. Aí você desconstrói toda uma parada que foi construída há anos e anos de um trabalho dentro do HQ. Pra quê? A preço de quê? Que custo? Porque também é o seguinte. Não me parece nem que vai ser feita uma franquia. Não vai se fazer sequência. Mas vai. Vai? Vai. Porque nem tem gancho pra isso. Nem tem... Assim, não tem fôlego, né? Eles tão querendo criar um universo... Como é que é o nome da torra principal? Tom Hardy. O Tom Hardy se esforça, cara. O nome dele leva o nome dele a ferro. Assim, assim, a sério, cara. Ele se esforça. Mas, tipo... Michelle Williams. Ele não tem... Eu acho que, assim, falta ele o carisma. Que outras pessoas têm de sobra fácil. Porque você vê que ele se esforça. Você percebe o esforço. Ele não é o problema do filme. Não, não é. Mas ele não tem o carisma necessário. Tipo assim, ele tem uma energia interna. Que é uma coisa que flui, que emana do ser humano, entendeu? Que tem carisma. Entendeu? Ele já... Você fica assim, tipo... Hum... Tá bacana. Parabéns pelo trabalho. Tem umas horas que acontecem uns troços no filme assim. Tem uma hora que ele dá um gritinho, assim, de susto. Que eu olhei pra ele e falei... Sério que eu ouvi esse grito no filme? Falta direção também um pouquinho no filme. Talvez um diretor melhor tivesse salvado o filme, mas... Agora, o grande problema do filme do Venom... É que é um filme do Venom. Só do Venom? O filme do Venom seria muito melhor... E a gente entenderia, aceitaria ele muito mais fácil... Se não fosse o filme do Venom. É, porque a gente já falou... A gente já documentou entre nós aqui, que podia ser um filme sobre um extraterrestre... Qualquer. Qualquer. Sobre um ser que ia dominar o mundo. Ah, um filme de onde? Funcionaria bem mais. Agora, por mais que eles não falem do Homem-Aranha, eles não falam em momento nenhum do Homem-Aranha, eles não falam de nada do Universo Marvel. Existem easter eggs, mas aí são easter eggs, assim, são menções bem específicas de quadrinho, mas eles não falam nada de outros heróis. Mas você fica o filme todo sabendo que é o filme do Inimigo do Homem-Aranha. E aí eles são obrigados, por exemplo, a mudar a origem dele. E quer queira que não. O mote do filme. Porque não tem o Homem-Aranha ali. Se fosse um simbionte qualquer... Ou é o Inimigo do Qualquer. Se o nome do filme fosse O Simbionte. Pronto. Tá bom. Resolveria a metade do problema de assistir o filme. É. Dá pra dizer. Né? Acho que sim. Acho que seria suficiente, mas enfim... Eu ia falar uma coisa, mas eu esqueci. Igual o filme. É... As cenas de ação são maneirinhas. São bacaninhas, assim. É. Existem momentos legais, assim, de... De cômicos, né? Que a gente... Algumas pessoas não acham se era cômico. Eu acho que era um cômico de propósito. Tipo, a nível cômico. É. Eu acho que era. Eu acho que o romance dele é um saco. Com aquela mulher que tá com cabelo horrível. A gente observa isso, mulherada. Cabelo horrível. Por que aquele cabelo dividido com aquela franja? Eu nomeio, Jesus. Que cabelo... Eu não gosto daquela atriz muito, não. Desde que ela fez Dawson's Creek. É. Porque ela é má. E aí... É... Às vezes eu me pego nos personagens. Eu tenho uma fixaçãozinha, assim. Porque pra mim, alguns atores ficam presos nos personagens. Enfim. Cabelo horrível. Aquilo me incomodou muito. O tempo todo. Eu ficava pensando. Que bosta de cabelo é esse? Mas de resto, assim... Uma coisa que eu queria falar. É. Os diálogos que no trailer parecem ser bem toscos. No filme funciona melhor. É. É. Tem até um... Depois que eu fui saber que era uma referência a um quadrinho. Que ele fala pro Homem-Aranha. Aquilo que ele fala no filme, inclusive, do trailer. Mas no total da cena, a frase não fica tão solta. E aí funciona melhor dentro do filme as frases. Assim, porque no trailer parecem assim. Jura que eu vou ter que escutar o cara falando disso? É. É melhor ter deixado ele calado. Mas no filme funciona. No filme funciona. Outra coisa muito maneira também é o próprio visual do Venom. Assim, o visual do Venom eu achei muito bem resolvido. Tá muito bonito. Tá muito legal. Você... Só no final, que é a última cena, assim. Que faz aquela dualidade entre o personagem e o Venom. Ah, sim. Mas isso é no trailer. Totalmente desnecessário. Que é meio blé, meio brevo. Tipo, ai, pra que isso? A gente já sabe que tá por trás do cara o cara. Enfim, pra que isso? Porque dentro do Venom tá o cara. Tipo, pra que? Não sei se eles quiseram fazer isso, até porque foi uma marca da própria divulgação do filme. Quando eles... O primeiro material que eles soltam no filme é como se fosse uma bandeira dizendo We are Venom. Então, é assim. É como se fosse a ideia central do filme e eles se tornando um só. Eles fortalecendo essa simbiose. Ah, e outra coisinha que a gente falou que talvez tivesse, não teve. Que foi exatamente essa briga interior. Eu pensei que fosse ter mais luta interior dele, mais questionamentos. Rápido que a gente se resolve. E é rápido. Tipo assim, não estalar de dedo que você resolve. Ah, aquilo que você tá falando comigo. Ah, mas por que? Que não sei. Não, até que isso é legal. É, porque eu também gostei de você. É, a vida que você... E isso incomoda também. É. Mas já acho que isso. Moral da história... Desnecessário. Assim... Se você for muito fã, muito fã, muito fã... Fala lá, confere, cara. É, desnecessário é forte. Mas foi o que eu falei. Se não fosse um filme do Venom, metade dos problemas estariam resolvidos. É, mas novamente, você perguntou na Cláudia, você gostou do filme? Fala, sim, gostei. Que não acederia pro filme? Sei lá, um sete. Vai ser legal. Um sete. Porque, assim, podia ter ganho um oito, mas o final estraga. É. E aí vai pra um sete, quase seis. Duas frasezinhas no final estraga, na verdade. É, então assim, de resto... E aí, assim, quando vocês comentarem, esquece de dizer pra gente o que vocês acharam do filme. É. Ah, coloca aqui pra gente o que vocês acharam, o que vocês pensaram, vocês concordam com a gente ou não. Essa semana a gente passou de duzentos inscritos, né? É, a gente quer agradecer. Obrigada, pessoal. Valeu todo mundo. Estamos com duzentos e dez. se não me engano inscritos até a última vez que eu vi. Passamos das mil visualizações, juntando todos os vídeos também. Valeu. É. A gente tem lido os comentários de vocês. Tá? Então, por exemplo, a gente viu que algumas pessoas estão pedindo pra gente falar da nossa coleção de Funko. É. O problema é que são juntando Funko e Metals, a gente já passou dos quarenta, se não me engano. É, não sei. Talvez trinta. Trinta com certeza. Aí a gente tem que passar numa logística direitinho pra poder mostrar a coleção. A gente vai fazer um vídeo sobre isso. A gente vai tentar sobreviver pra fazer. Mas um vídeo que pediram pra gente fazer e é um tema que quer queira que não outras pessoas já esbarraram, que é filme de super-heróis. Então, semana que vem a gente vai tentar fazer o nosso top de alguma coisa dos filmes de heróis que a gente já assistiu. Valeu. É isso, gente. Beijão. Não esquece de curtir o canal, de se inscrever, de tocar o sininho e de ajudar a gente a divulgar o nosso canal. Se você gosta do nosso canal, ajuda a gente a divulgar. Fala pros seus amigos, pede pro pessoal compartilhar, curtir, se inscrever e, claro, não deixe... Ih, que horrível. Não esquece de deixar seu comentário. Você foi falar hoje porque eu sempre me embolo aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Um castigo. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.